Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta terça-feira, 30 de março, no mercado público, ocorreu a eleição para escolher o novo presidente da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de TAPES. Dos 26 associados, 24 votaram a favor do atual presidente, Gerson da Silva Castilhos, que ficará no cargo até 2018. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.